Salve! E aí, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Eder Ribeiro, motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo desde outubro de 2016 e também host do podcast Resenha na Pista. Então vem comigo hoje pra eu te mostrar como que eu trabalho no dia do rodízio. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, que sempre que subir algum vídeo novo, um podcast, alguma coisa aqui no canal vai chegar pra você a notificação. Então tá aqui, ó. Aplicativo zerado. O dômetro também zerado. O carro tá ali, ó, com 17.239 km. Tá bom? Então, vamos nessa. Vamos correr atrás. Hoje, a forma de trabalhar é um pouco diferente. Tá? É, bora, vamos pegar essa primeira corridinha aqui. Pagando 17,80. Tá? A forma de eu trabalhar hoje é um pouco diferente, porque até a minha meta é um pouco menor, porque além de rodízio também tem gravação no podcast. Então hoje eu tô saindo aí pra fazer uma metinha de 350 reais. Tá? Então se a gente conseguir chegar aí nesse valor, excelente. Então bora buscar a primeira que já tocou aqui. E é isso. Até já. É, galera. Hoje, dia do rodízio. Tô trampando aqui. Tô aqui pela leste. Nesse exato momento, tô subindo aqui a Pucarana no Tatuapé. Rodei muito aqui pela Vila Matilde Tatuapé. Rodei muito. As corridas que eu fiz, né? Vila Matilde aqui, Tatuapé. Até que tá com valorzinho legal. Tô com 59,93. Deixa eu ver aqui. Deve ter uma hora e 10, uma hora e 15 online. Mas por ser dia do rodízio, ó, uma hora e meia. Mas por ser dia do rodízio, não vai dar as piores situações. Você fica limitado. Tocou umas corridas aqui. Né? É... Tocou um Osasco. Tocou um Barueri e tal. Tocou umas outras paradas. Só que eu não podia ir. Porque... Rodízio, né, mano? Então é mais ou menos isso. Bora, vou pro pontinho que eu fico aqui. Pra frente aqui um pouquinho. Pra dentro aqui da Nália Franca. Vamos ver se toca mais alguma coisa. Ainda são 9 e 12. Hoje... Minha meta é menor. Uma meta de 350 reais. Por conta do... Do rodízio e do podcast. Quero ver se eu chego lá no podcast duas da tarde. Pelo menos com 150 a conto. Que aí... Duas da tarde não, né? Que eu vou chegar lá mais cedo pra almoçar. Aí, ó. Tocou o permelino. Eu vou meter marcha. Pagando 38 reais. Aí, ó. Veio pra mim, filho. Vou voltar a permelino. É isso. Dia do rodízio é isso. A gente vai rodando conforme as condições. Essa vai ser uma corrida boa. Já vai subir bem o meu faturamento, né? Tô com 59 aí. Pô, vou pra 90 e poucos reais. Quero fechar 150 até uma da tarde ali. Uma e meia. Porque eu vou almoçar hoje com o Monster Driver. Né? Ele tá vindo de longe. A gente vai almoçar antes ali. Bater um papo. Antes do podcast. Então, vai dar bom. Beleza? Te vejo daqui a pouco. Vamos ver o desenrolar do dia. É, galera. O aplicativo deu uma travada. Tô aqui na região do Tatuapé. Faz um tempo que não toca nada. Só porque eu falei. Tocou. Mas eu já quero pegar alguma coisa já aí no sentido pro estúdio. Pro sentido da Lapa. Né? Pra... Porque eu vou almoçar a uma hora com o Monster. Já são 10 pra um. 10 pro meio dia. Então, eu quero pegar alguma coisa pra lá. Tô aqui na região do Tatuapé. Vou descer um pouquinho mais ali que tem alguns... É... Clínicas laboratoriais. Vamos ver se eu pego alguma coisa já me levando mais pra área central. Não tô querendo queimar meu destino. Agora. Vê se eu pego algo. Já me jogue ali pra Barra Funda. Aqueles lugares já dá uma facilitada. Higienópolis. E aí eu já vou ficando mais próximo do estúdio. Né? Pra poder... Ir pra gravação do podcast. Almoçar lá antes. Almoçar tranquilo. Sem pressa. Sem ser na correria que tá todo dia aí. Eu quero prezar um pouco mais por isso. pra eu sentar tranquilo pra almoçar. Ter um almoço tranquilo com a mente tranquila. Tá ligado? Pra fazer bem. Faz bem pro... Pro nosso corpo. Pro nosso ambiente. Pra tudo, né? Pra você comer. Ter um tempo de qualidade na hora de comer. Então... É isso. Vamos ver se toca algo aqui que me leva pra lá. Se der meio dia que não tiver tocado nada eu jogo um destino. Falei que eu queria fazer R$650 até começar o podcast. Já tô com R$146 Qualquer corridinha que eu pegar aqui já dá uma ajuda já dá uma facilitada. Bom... Vou encostar aqui já na... Ali próximo ao Mitsubishi aqui da Itapura. Porque aí eu fico bem próximo aos... aos... aos centros clínicos, né? De exames. Eu fico com uma quadra deles. Então... Vou encostar lá. Vamos ver se vem a boa. Bom, rapaziada. Eu tô indo na latinha agora lá pro estúdio. Tá dando quase 20km. 19km, ó. Tá dando 44 minutos. Não, vou ligar. Vai que toca alguma coisinha aqui indo pra lá. Mas eu acho meio difícil. Né? Eu queria chegar mais cedo pra almoçar. Mas me enrolei um pouco. Mais 1h22 dá pra almoçar tranquilo. Então vamos ver se só se toca alguma coisa aqui nesse violinho aqui no tatuapé onde eu tô. Se tocar algo no sentido eu faço senão vamos recusando aqui e já era. Acabei de recusar uma aqui que tocou pro próprio tatuapé e pra mim não dá pra fazer uma corridinha boa mas não dá pra fazer por conta do rodízio do carro. Rodízio não. É por causa do podcast que eu tô indo pra lá. Então é isso. Tá dinâmico aqui no tatuapé. Não tá um dinâmico alto mas tá dinâmico. Olha. Tocou pulagem errado. aí é pro lado oposto de onde eu preciso ir nem a pau. Tá dinâmico aqui ó tá 2 reais de dinâmico não é um dinâmico muito alto mas é o que tem na tela. Eu queria fazer 150 para a parte da manhã tô com 177 reais já. A minha meta hoje é 350 por conta do rodízio então se tocar alguma coisa aqui no sentido eu pego senão vou direto pra poder consultar pra almoçar. Beleza? até mais. Salve rapaziada acabou o podcast com o monstro podcast muito bom extremamente formativo e eu vim pra cá já tô aqui na regiãozinha certa tão vendo aqui a vinda Bandeirantes pra cá área do rodízio pra cá não é área do rodízio então bora ficar online e trabalhar aqui nessa região já estou aqui com 177 mais 180 reais eu chego na minha meta de 350 de hoje então bora vem comigo vamos nessa vamos ver aqui se já tá com alguma coisa agora tá com dinâmico aqui não é muito alto 2,25 mas já ajuda um pouquinho aí ó bora esse é o tipo de corrida que eu vou ver se eu consigo fazer agora essas curtinhas que aí acabam pagando bem ali que vai manter ali vou até ajustar meu valor por hora que eu bati muita lata hoje olha ele aqui tocou pra Suzano se vir pra cima eu meto o Rodoanel aí ó não vai ô meu Deus acho que vou até cancelar essa aqui pra ver se a de Suzano volta que aí eu vou pro Rodoanel consigo chegar lá em Suzano não, não consigo esquece até pra pegar o Rodoanel aqui não vai dar que eu ia ter que pegar Bandeirantes então bora vamos pescoçar e chegar na meta rapazada porque eu falei pra vocês que eu gosto de vir pra essa região ó rapidão 80 reais feito tá encaixa boas corridas aqui você consegue dar uma adiantada deixa eu mostrar aqui pra vocês algumas corridinhas já que foram feitas agora tá longe pra buscar tá mas ó ó ó pescocinho mas ó ó umas corridinhas boas ó então essas corridinhas boas que você faz aumenta ó 29 minutos 24 reais 24 reais 2 minutos 1 minuto pra buscar então assim essa foi a primeira que eu fiz então dá jogo dá jogo só escolher bem as corridas tá eu gosto de vir muito pra essa região e aí eu fico trabalhando muito aqui nessa região aqui lá da parte mais aqui da zona sul ali Brooklyn Chacra Santo Antônio Chacra Clabrin ou Chacra Clabrin Chacra Santo Antônio Campo Belo e tal ó tô com o Jandirão mas eu não posso fazer porque eu tenho que pegar a parte área de rodízio esse é o problema tá aqui não é rodízio mas se eu pego essa corrida ela vai me mandar rodar na área de rodízio e aí não dá pra fazer a corrida então você tem que conhecer um pouquinho pra você no dia do seu rodízio não pegar uma corrida que vá atravessar a área de rodízio que era o caso dessa que tocou pra Itapevi tá bom essa aqui até dá pra fazer mas não vou não não vou não porque vai me levar lá no fundo nessa parte lá é uma parte que eu não gosto de rodar tá lá embaixo na Santa Amaro é muito trânsito é muito travado eu não gosto de ir pra lá vamos ver se toca mais alguma coisa por aqui e fazendo essas corridinhas aqui papum papum que eu vou chegar aí no resultado final que eu quero falta apenas 100 reais pra eu bater minha meta ainda são 6 e 15 então tá de boa só que se eu estivesse perto eu ia fazer vou descer aqui tô perto da Roberto Marinho vou me reposicionar mais ali pra baixo que sai muita corrida do Itaim pra estação Campo Belo corridinhas curtas ali do Brooklyn pra Campo Belo pra estação Campo Belo pra estação Brooklyn então essas que eu vou fazer bom vou ver se essa aqui vem pra mim que já vai me levar pra um lugar que é bom de corrida pronto ó mais um pescocinho que vai me levar pra uma região que tem demanda pra eu ficar fazendo essas curtas no meu rodízio é galera já tô muito próximo da minha meta né tô aqui ó 327 a meta hoje 350 é já estou direcionado joguei direcionamento lá pra Guararema deixa eu liberar Uber X aqui também pra eu já pegar alguma coisa voltando é hoje além de ser rodízio teve o podcast eu também quero chegar mais cedo porque hoje eu tenho que ficar na casa do meu pai já falei num vídeo no meu canal que o meu pai ele tem um Alzheimer e aí tem as cuidadoras e eu e meus irmãos revezamos alguns dias pra ficar lá e esse mês a cuidadora da noite está de férias então a gente tá revezando lá eu e meus irmãos então se eu chegar mais cedo vai ser melhor minha mulher já tá lá pra mim desde as 7 horas da noite que é o horário que tem a troca do plantão lá então minha mulher é minha parceira ela tá ficando lá na casa do meu pai enquanto eu tô aqui trabalhando pra levar o sustento pra casa agora eu quero ver se eu pego uma corrida direta aqui pra zona leste né tô aqui próximo do shopping Morumbi já abelitei deixa eu ver se eu já abelitei o UberX bom já abelitei o UberX então agora é esperar vir a longa lá pra leste né eu dei uma corrigida lembra que foi pra vocês que eu tinha andado 110km lá e tal eu agora andei 35km que eu cheguei aqui com 110km quando eu comecei a trabalhar e já deu pra fazer a diferença agora tá tocando pescoço agora eu não quero corrida curta agora eu quero pegar uma longa se eu pegar uma longa já me trazendo aqui pra leste vai ser excelente pra finalizar o dia dependendo da corrida longa que eu pegar eu chego até 400 reais porém aqui ó mais 23 metinha concluída a meta meta um pouco mais baixa do dia do rodízio amanhã volto na programação normal pra bater os 500 reais aí bater 500 reais amanhã bater 600 e 600 aí no mínimo né 500 no mínimo na sexta 600 no sábado 600 no domingo pra fechar bem a minha semana beleza apesar que eu acho que eu vou precisar fazer um pouco mais que eu quero fechar 3,5 né deixa eu ver aqui quanto que tá quanto que eu tenho feito tô com 1429 então provavelmente eu vou ter que trabalhar bem firme aí nos últimos 3 dias pra eu chegar a bater aí em torno aí desses 2 mil reais que eu preciso que eu vou precisar pra fechar os 3,5 então agora é isso esperar a vinha boa aonde eu tô aqui eu vou andar um pouquinho pra frente aqui pra eu sair já na vinda morumbi e me posicionar um pouco mais pra baixo ali mais próximo da da chucrezaidã ali e da berrine pra ver se toca alguma coisa até daqui a pouco e aí bom por hoje é só dia do rodízio falei pra vocês que a minha meta era fazer 350 reais acabou que eu passei um pouquinho passei dos 400 reais e tá ali ó questão do do dia ó 187 km rodado o carro tá com 17.426 km tá o tempo online hoje tá bom foi aí ó 9 horas de 48 pra 407 e 52 tá bom então essa é a estratégia que eu uso pro rodízio na parte da manhã eu fico aqui pela zona leste e a tarde eu fico lá pro região do Brooklyn Chacra Flora Chacra Santo Antônio e Campo Belo beleza espero que tenha te ajudado tenha te trago uma clareza e o dia que você precisar rodar aí que seja dia do seu rodízio você possa trabalhar nessa região e ter bons resultados valeu até o próximo vídeo tchau 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 tchau